Pelo fim do século XV, portugueses e espanhóis descobriram o continente americano para evitar conflitos e guerras pela terra descoberta. Em 1494, Portugal e Espanha assinam o Tratado de Tordesilhas. Pelo Tratado de Tordesilhas, o Rio Grande do Sul pertencia à Espanha. Com o passar dos tempos, começavam a chegar aventureiros espanhóis e portugueses ao sul da América do Sul, à procura de ouro e de outros materiais preciosos. Por volta de 1626, o padre jesuíta Roques Gonçalves de Santa Cruz cruza o Rio Uruguai e funda o primeiro povo no Rio Grande do Sul, o São Nicolau. Em seguida, os jesuítas começam a se espalhar pelo Rio Grande do Sul, principalmente às margens dos rios, fundando reduções ou povos. Em 1634, o padre jesuíta Cristóvão de Mendonça introduziu o gado nas reduções ao povos. Em 1641, os jesuíta ou missionários já tinham 18 reduções espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Nesse mesmo ano, chegaram os bandeirantes e expulsaram os jesuítas do Rio Grande do Sul. Para se proteger, eles fugiram para o outro lado do Rio Uruguai. Com isso, grande parte do gado se espalhou pela região e se tornaram gados selvagens. Desde a chegada dos portugueses e espanhóis ao sul do Brasil, Uruguai e Argentina, eles passaram a ter relação sexual com as Índias nativas da região. Com o passar dos tempos, desse relacionamento entre o homem europeu com a Índia nativa, começavam a nascer filhos. De início, eram muito poucos, mas lentamente foi aumentando. As filhas mulheres desse relacionamento conseguiam se adaptar ao convívio das tribos. Os filhos homens não conseguiam. Começavam a criar problemas nas tribos. Esses meninos, depois que cresciam, eram expulsos das tribos. Passavam a viver na mata e nos campos do Rio Grande do Sul. Com a quebra do Tratado de Tordesilha pelos portugueses, esses começaram a deslocar a fronteira do Brasil mais para o oeste, aumentando o território brasileiro. O Rio Grande do Sul passou a pertencer a Portugal. Esses índios com sangue europeu, abandonados nas matas e campos do Rio Grande do Sul, iam aumentando lentamente. A maioria deles moria antes de chegar aos 30 anos de idade. Por ser mar alimentado e por falta de agasalho para se proteger dos invernos frios e chuvosos que castigavam todos os anos a região. Esses homens, sem direito à família, à terra e à sociedade, eram chamados de órfãos, porque não tinham pai e nem mãe. Eram homens solitários, agressivos, andavam de pé descalço, pouca roupa e sem moradia fixa. Aos poucos foram aprendendo a sobreviver. O seu único amigo era o cavalo. Com o passar dos tempos, aquele gado que ficou abandonado quando os jejuítas foram expulsos do Rio Grande do Sul, foram se multiplicando. Já era cerca de 8 a 10 milhões de cabeças de gado. Com o aumento do consumo do couro na Europa, surgiu a necessidade de trazer couro de fora. Os portugueses sabiam da existência do gado nessa área. colocaram postos de compra de couro em vários lugares no Rio Grande do Sul. Esses homens órfãos passaram a caçar esse gado selvagem nas vacarias só para tirar o couro e entregar aos postos em troca de material que eles necessitavam, como roupa, facas e material para o cavalo. Aos poucos, esses homens que eram chamados de órfãos passaram a ser chamados de guascas, significava tira de couro cru. Depois passaram a ser chamados de gaudérios, significava índio vago. Continuavam andarengos e solitário. Entre eles, dificilmente aparecia a mulher, mais conhecida por China. Quando aparecia uma, era motivo de festa. Normalmente, depois, ela era disputada entre os homens em briga. O mais forte ficava com a mulher ou China. Ela era considerada uma propriedade do gaudério. De início, ele levava na garupa do cavalo. Para dar mais conforto para a China, o gaudério trocou o cavalo por uma careta, a qual era puxada pelo próprio cavalo. E, para se alimentar, levava uma panela velha, arroz e charque. Quando batia a fome, cozinharam o arroz com a charque e saía o arroz careteiro. Os gaudérios cuidavam e respeitavam as Chinas. Os gaudérios começaram a sentir a necessidade de ter uma família. Em 1780, começavam a surgir as charqueadas. Os gaudérios continuavam caçando o pouco de gado que ainda restava nas vacarias. Por volta de 1790, os gaudérios passaram a ser chamados de gaúchos, que significava ladrão de gado, malfeitores, contrabandista de gado dos dois lados da fronteira. Com o termo nas vacarias, começavam a surgir as instâncias de gado. Normalmente, o dono era um português e era chamado de patrão. Onde morava era conhecido por rancho. Ele precisava de pessoas para cuidar do gado. Construía galpões perto do rancho e começava a colocar os gaúchos como peões. Alguns deles já tinham mulher ou china. Esses gaúchos passaram a trabalhar nas instâncias. Além de cuidar o gado, cuidava dos ladrões de gado e de terra que existiam na época. Em 1835, iniciou a Revolução Farupilha. Grande parte do exército Farupilha era formado por gaúchos, peões de instância. Depois de dez anos de luta, a Revolução terminou. Os gaúchos foram considerados heróis pelo trabalho realizado nas batalhas. Com o passar do tempo, o gaúcho foi entrando na sociedade considerada inferior, ou seja, a dos peões, mas continuava vivendo em galpões, fazendo arroz careteiro, assando carne e tomando chimarrão. As pessoas da cidade do interior consideravam o gaúcho pessoa de baixo nível, por isso eles não eram bem recebidos quando iam para a cidade. com o passar dos tempos, esses gaúchos iam formando famílias. As cidades do interior do Rio Grande do Sul começavam a aceitar esses gaúchos, mas com uma certa reserva. Início do século 20, era normal família do interior com dinheiro mandar os filhos estudar na capital, ou seja, Porto Alegre. Um grupo de estudantes vindo do interior do estado passaram a estudar no colégio Júlio de Castilho, em Porto Alegre. depois de várias reuniões, o grupo de estudantes decidiu mostrar ao Porto Alegre o dia a dia vivido pelos peões das instâncias, usando a roupa que os peões ou gaúchos usavam nos galpões e no trabalho com o gado. Em 1947, esses estudantes criaram a chama crioula. em 1948, fundaram em Porto Alegre o primeiro centro de tradições gaúchas, o 35CTG. A ideia desses oito estudantes não foi bem recebida pela sociedade porto-alegrense, proibindo a entrada deles em qualquer estabelecimento público ou particular, com aquelas roupas estranhas de peões de instâncias era considerado coisa de interior e de baixo nível. Ao passar dos anos, algumas pessoas em Porto Alegre começaram a se interessar e apoiar o movimento desses estudantes, porque fazia parte da história do Rio Grande do Sul. Aos poucos, começou a aparecer autoridades, políticos e escritores interessados no movimento. Em 1966, esse movimento passou a ser chamado de movimento tradicionalista gaúcho. Esse movimento lentamente foi se espalhando pelo interior do estado. Foram surgindo pesquisadores sobre o passado do gaúcho, suas vestes, seu trabalho e seus costumes. Também foi surgindo festivais de músicas, danças gaúchescas e no interior começou a surgir cavalgadas. Tudo isso para conservar e divulgar a cultura e as tradições do gaúcho. Com o passar dos tempos, os órgãos públicos passaram a criar normas e leis para proteger esse movimento. Foi criado o Dia do Gaúcho, a Semana Farupilha, o ensinamento nas escolas sobre o tradicionalismo gaúcho. A pílula gaúcha passou a ser taja oficial, podendo ser usada em qualquer evento público ou particular. Na década de 1970, 80 e 90, o movimento foi se fixando na maioria dos estados do Brasil. E também começou a surgir esse movimento em outros países. O movimento tradicionalista gaúcho já pode ser considerado um patrimônio brasileiro, porque é um movimento cultural que tem a cultura, os costumes, as tradições e as vestes próprias. Num futuro próximo, a cultura e as tradições gaúchas irão fazer parte do patrimônio cultural da humanidade. O gaúcho é o fruto de um deslize da natureza. Surgiu sem direito a família, a terra e isolado da sociedade. Pela constante luta para poder sobreviver, sempre conservando suas origens e raízes. Isso ajudou o gaúcho a fortalecer os valores da família, do trabalho e da sociedade. Filho de europeus com índias nativas, surgiu o gaúcho primitivo. Mais tarde, era gaúcho quem nascia no Rio Grande do Sul. Hoje é gaúcho os que nascem no Rio Grande do Sul e os amantes da cultura e das tradições gaúchas. Não importa aonde nascem. Como diz essa música. Pra ser gaúcho não importa onde eu nasci Aonde vivo em que lugar eu cresci É só honrar o costume a tradição Pois ser gaúcho tá dentro do coração Eu sou o gaúcho não importa de onde venho uso o bombacha em qualquer lugar que ande no Paraná lá por Santa Catarina no Mato Grosso ou nos pagos do Rio Grande Levo comigo o companheiro chimarrão que aquece a alma quando alguém sente saudade Quem é gaúcho não esquece da querência Como importa se é no campo ou na cidade Pra ser gaúcho não importa onde eu nasci Aonde vivo em que lugar eu cresci É só honrar o costume a tradição Pois ser gaúcho tá dentro do coração Meu nome é Jatir Cosme de Lázari sou o gaúcho do Alto Taquari na Serra Gaúcha Esse trabalho foi realizado para que as pessoas possam entender melhor o difícil caminho que o gaúcho percorreu para chegar até nossos dias sempre conservando sempre conservando seus princípios e suas raízes Onde existir uma querência nesse mundo tem um gaúcho Deus bravando esse lugar mostrando a todos um pouco da nossa história povo de glória que nasceu para lutar e nos zur inovir o